Aí essa também é a menina Então vou também tomar uma queda na cama Com tudo com esse menino aqui Eles são irmãos E enfim Aí nós chegamos por aqui Até amanhã No próximo programa Se ligue na rádio, se ligue na TV De novo em Alagoas Tchau Corta Corta, corta 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 E vou pra cá Lí där você pode olhar Ui Ui